Dança 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 A dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança A dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Fui! Todo mundo! Olha a mãozinha! Todo mundo! Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Tchau! 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 Um pouquinho mais rápido, samba! Samba! Um pouquinho mais rápido, heavy samba! Tchau! Tchau! Valeu, galera!